vou sentar agora o que que esse cara vai saber mano vamos tentar o primeiro que passa B aí os assaltos já vai direto já aí o cara vai ficar com um de vida no B Chegou a recalpa o fim Bomba e curva é patata não vamos aí um B peguei B tem outro fundo peguei CP é isso inteira é do B 50 50 é outro CP eu acho tem ful do Bomba não sei se tem Bomba acho que acertei velho deu tiro caminhão caminhão é de Sniper é 50 de vida tá poa vai bi vai bi vai bi vou detonar o fundo ai cuidado pro baixo tem quente fundo 25 fundo fez HE voltou caiu meio também ai ai tá boa 25 ai vocês não tão me ouvindo não nem porra tem que 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 né só um ele voltou ele voltou tá no meio já plantei ah vai pra frente sai dos spots sai dos spots já ganhei tem CT bomba cruldo meio e ele foi gladio boa avança a minha e cobre vamos só ficar na avança a cidade de bala a sombra vai voltar pra pescar eu ganhei um onde tem vindo tem um pode passar eu vou pegar de costa aqui pode passar você espera ele fazer a bomba o caminhão não não o 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